E aí galera, vamos para o primeiro capítulo de Hunter x Hunter, a volta de Hunter x Hunter. Eu tinha que fazer um resumo com tudo o que aconteceu para você não ficar tão perdido e vai sair. Então calma, se inscreva no canal para não perder quando sair esse resumo. Porém, por enquanto, eu vou dizer aqui o que você precisa saber para entender um pouquinho da história. O capítulo começa com a gente voltando para a parte do Kurapika ou Kurapaika, como eu gosto de falar. E aqui ele está ensinando Nen para as pessoas. Lembra que ele prometeu ensinar Nen para os guardas que não sabiam? Eles nem sabiam o que era o Nen. E aí o Kurapaika ou Kurapika disse que ia ensinar para essas pessoas de uma forma muito rápida, porque normalmente demora-se muito tempo para aprender, só que ele vai ensinar de um jeito relâmpago. E a gente volta para isso, onde ele está ensinando para a galera até vir essa mulher aqui. Essa mulher se chama Long e ela já sabe utilizar Nen. Então os dois ficam um pouco sem entender muito bem o que está acontecendo, o Kurapaika e o Bill, que são as duas pessoas que estão encarregadas de ensinar Nen para elas. Porém, além disso, ela também mostra qual é a habilidade dela. Ela tem a capacidade de fazer uma espécie de papel invisível, onde a pessoa tem que colocar o seu nome, sua assinatura. Se isso acontecer, então ela pode ganhar bônus ou restrições. E por isso a Long tem que ensinar e falar tudo sobre a sua habilidade. Ela pode dar poderes ou até mesmo tirar poderes da pessoa. Logicamente, o Kurapaika não fica muito satisfeito com isso, não confia tanto, e utiliza sua habilidade de ver se a pessoa está mentindo para averiguar, obviamente. Ele não vai escrever o nome dele na folha invisível da mulher assim de boa. Só que até aqui, galera, está tudo bem. A gente só está vendo mais uma habilidade Nen, está tudo tranquilo. O negócio vem com as revelações que ela traz, porque são revelações absurdas. Primeiro de tudo, ela fala que é filha do Beyond Netero, filha biológica. Na verdade, quando o seu pai biológico se juntou a Kaqin, vieram várias soldadas do Império Kaqin com as melhores capacidades. E aí o Beyond começou a ter filho com a galera. Esses filhos, obviamente, por serem filhos do Beyond, nasceram com uma capacidade muito superior ao normal. Esses bebês vinham com o Nen. Então, o que o Império de Kaqin estava fazendo era uma produção em massa de guerreiros Nen. E essas pessoas eram alistadas como seguranças dos príncipes. E só para deixar bem claro, isso daqui é um spoiler, então talvez tenha alguma diferença que a gente venha ver com a versão oficial, e eu vou trazer a versão oficial aqui. Mas a interpretação que eu tive com os spoilers que eu tive aqui foi mais ou menos essa, tá? De que Beyond meio que para usar o Império Kaqin também foi utilizado. Não sei se ele fez isso por boa vontade, se era um plano mesmo do Beyond fazer tanto filho assim, ou se o Império Kaqin mesmo queria fazer com que tivessem guerreiros com poderes Nen igual ao Beyond. Porém, aqui vem outra revelação. E a mulher aqui continua falando porque parece que o Beyond não ficou somente na criação de guerreiros, nem através da procriação. Ele colocou uma espécie de maldição nos seus filhos. E ela abre a boca, e quando ela abre a boca, dá para ver um olho lá dentro da boca da mulher, mostrando que é uma baita de uma maldição. Segundo ela, ela tem uma das maldições mais fortes entre os filhos lá do Beyond. E essas maldições que Beyond colocou nos seus filhos, são espécies de bombas. O intuito, segundo a Long aqui, é o Beyond matar os príncipes através dos seus filhos, que estão como guardas desses próprios príncipes. Então, é uma espécie de bomba relógio. Ela iria se aproximar dos príncipes e explodir lá e matar os príncipes através da maldição do Beyond, Neteron. E ela só sabe que é filha do Beyond mesmo, porque os pais que adotaram ela, acabou contando. Os outros provavelmente não sabem dessa informação. Então, ela é uma das poucas guardas que sabem de toda a história. E aqui continua, porque ela fala que o Beyond também tem um plano com essa guerra de sucessão. O Kurapika e o Bill acreditam que o Beyond Netero quer que o primeiro príncipe seja aquele que venha a conquistar o trono, mas ela fala que não, que provavelmente entre os príncipes de Kaqin tem um que é filho biológico também de Beyond Netero. Eles não sabem quem é o filho, qual dos príncipes é o herdeiro de Beyond Netero. E, para ser sincero, não importa muito ser filho do Beyond Netero nessa guerra de sucessão para o rei de Kaqin. O que é necessário para ele ser categorizado como príncipe é ser filho de uma das rainhas, que o rei lá de Kaqin, o atual rei de Kaqin, tem várias mulheres. Se essas mulheres tiverem alguns filhos de outros caras, eles ainda serão considerados príncipes. Então, ele também está suscetível a se tornar o rei de Kaqin, mesmo não sendo o filho do rei de Kaqin. Meio estranha essa história, mas é o que ela está contando aqui. E agora vem o plano da Long. Ela quer fazer um contrato com o Kurapika, fazendo com que ele seja obrigado a tentar descobrir quem é esse verdadeiro filho do Beyond. Ela trabalha para o príncipe Tubepa. E o Tubepa quer descobrir quem é o filho verdadeiro do Beyond Netero e matar esse príncipe que é filho do Beyond Netero. Já ela, não. Ela quer encontrar ele e não matar. Então, ela faz esse contrato com o Kurapika, dizendo que caso ele consiga encontrar essa pessoa, então ele ganhará poderes através do poder dela, que é assinar lá o nome da pessoa no seu papel invisível. Então, o Kurapika vai ganhar poderes dessa forma. Contudo, se ele não for bem-sucedido, ele ficará em um estado de zetsu por uma semana. Esse é o contrato que ela quer firmar e parece que deu certo, né? Parece que ela conseguiu firmar esse contrato. Ela sai da sala e todo mundo vê que ela aprendeu Nen. Na realidade, ela estava suprimindo o seu Nen e todo mundo acha que ela acabou aprendendo o Nen de fato através dos segredos de Kurapika. Então, todo mundo já está vendo que o cara realmente é capaz de ensinar Nen para a galera. Contudo, minha gente, ainda não acabou o mangá porque a gente vê a pessoa que todo mundo estava conversando sobre, o Beyond Netero. Beyond Netero, que está na prisão, está sendo guardado por um dos zodíacos, o Kanzai. E ele diz que precisa conversar com uma pessoa e pergunta lá para Kanzai se ele pode chamar essa pessoa. A gente não sabe que pessoa é essa, mas provavelmente é um dos príncipes ou alguém importante o suficiente para justamente ter aparecido o Beyond Netero nesse momento logo depois que a gente sabe que ele tem alguma relação com um dos príncipes. acabando assim o capítulo de hoje. Obviamente, eu dei uma encurtada legal aqui no capítulo porque você sabe, você que lê Hunter x Hunter, principalmente nesses últimos capítulos, de que tem fala pra caramba. Então, na versão oficial, eu vou trazer tudo direitinho. Por enquanto, eu trouxe só um atacadão assim geral de o que aconteceu para você ter noção, um resumão, digamos assim. Espero que você tenha gostado desse formato e, claro, se inscrito nesse canal para não perder nada de Hunter x Hunter e alguns outros animes. Isso me deixa feliz, a sua inscrição me deixa feliz e me ajuda demais, beleza? Então, eu estou contando com isso. Eu mais agradeço por você ter visto até agora. Eu vou ficando aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho